Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da Salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este momento especial quando acolhemos a Palavra de Deus. Quando lemos a Escritura, não estamos diante de um texto qualquer. Estamos diante de um texto sagrado e que nós o acolhemos como Palavra de Salvação. Por isso precisamos estar com o coração aberto e disposto a permitir que esta semente da Palavra de Deus se torne vida na nossa vida, nos ajude a fazer este processo de transformação para que em tudo realizemos a vontade de Deus. Como é importante a escuta da Palavra de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a neste momento, em atitude de prontidão, permitir que o Senhor fale ao seu coração através da Sagrada Escritura. Vamos acolher a mensagem do Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor! Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu Um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. A hora do jantar enviou seu servo para dizer aos convidados Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse-lhe Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dês por excusado. Outro disse Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me dês por excusado. E outro disse Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando, o servo relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo Vai depressa pelas praças e ruas da cidade E introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Disse-lhe o servo Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O senhor disse então ao servo Vai pelos caminhos e trilhas E obriga as pessoas a entrarem Para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo Que nenhum daqueles que havia sido convidados Provará o meu jantar. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido irmão, querida irmã Hoje acolhemos esse trecho do evangelho Tão caloroso Que chama a nossa atenção Para nos sentar No banquete do reino de Deus É bom que a gente contextualize Jesus ainda está na casa do chefe dos fariseus Ele está sentado com todos os convidados E ali transmite o seu ensinamento Jesus já falou do risco das pessoas Que gostam de ocupar os primeiros lugares Deixando aquela máxima de que Há muitos que são primeiros serão os últimos E há muitos que são últimos serão os primeiros Depois Jesus também ensinou Sobretudo a não convidar para os banquetes As pessoas que podem retribuir Mas aquelas que não podem retribuir E deste modo Receberemos a recompensa dos justos A ressurreição E hoje Escutamos esse trecho bonito Do evangelho que nos fala Do banquete do reino de Deus Por isso eu te convido meu irmão Te convido minha irmã A deixar ressoar no seu coração Na sua vida Esta mensagem do evangelho Que terminamos de escutar Depois que Jesus Deu alguns ensinamentos Um dos convidados se levanta Justamente para expressar O que diz o evangelho Feliz aquele que tomara a refeição No reino de Deus A refeição no reino de Deus A refeição no reino de Deus É justamente nos comprometer Com os valores do reino A justiça O amor A paz A fraternidade Nós também somos convidados A fazer parte desta mesa Do reino Não tenhamos medo Nos sentemos Vamos fazer parte deste banquete Ouvindo isso Jesus disse Um homem dava um grande jantar E convidou a muitos A hora do jantar Enviou o seu servo Para dizer aos convidados Importante Lembrar aqui Que estes servos São imagem dos profetas Que são enviados Por Deus Para convidar as pessoas Para o banquete Os profetas Vêm e anunciam A vinda do Messias É o banquete do reino Então os servos aqui Se identificam justamente Com os profetas Enviou o seu servo Para dizer aos convidados Vinde Já está tudo pronto Deus prepara Com muito carinho O seu banquete É o banquete da salvação E manda o seu servo Que representa os profetas Para convidar as pessoas Para fazerem parte Deste banquete No entanto Diante deste convite Que é feito A todos os convidados Como reagem? O evangelho diz assim Todos unânimes Começaram a se desculpar E aqui meu irmão E minha irmã Nós também devemos Nos colocar Na cena Nós somos convidados A fazer parte Deste banquete Nós até rezamos isto Na Eucaristia Feliz os convidados Para o banquete Nupcial do Cordeiro Será que nós também Assim como aqueles Do evangelho Que são convidados Para este banquete Não encontramos desculpas Para nos colocar À mesa do reino? Estes primeiros convidados Estes primeiros convidados Se identificam Com os chefes religiosos Daquele tempo Foram os primeiros A acolher a mensagem Dos profetas No entanto Não se deixaram Converter Por esta mensagem Para se sentar Na mesa Do reino Recusaram o convite De se sentarem Na mesa Do reino Nós muitas vezes Também encontramos desculpas Quais desculpas Temos encontrado Para não nos colocar Na mesa do reino Para não nos comprometer Com estes valores Da justiça Do amor Do perdão Da fraternidade Recobremos em nós Este convite do Senhor Entremos para a sua festa Mesmo estes Recusando o convite Deus não desiste Diz o evangelho Conforme escutamos Depois que estes Recusaram Se sentar Na mesa do reino Voltando O servo Relatou tudo Ao seu senhor E indignado O dono da casa Disse aos servos Vai depressa Pelas praças E ruas Da cidade E introduza Aqui Pobres Estropiados Cegos E coxos Os primeiros Convidados Não aceitaram Representam Os chefes Religiosos De Israel Os primeiros Destinatários Da mensagem De salvação De Deus Estes se fecharam Mas Aqueles que eram Considerados Indignos Do reino De Deus Representado Aqui Pelos pobres Estropiados Cegos Coxos Aqueles que não Eram contados Estes sim Viram em Jesus A mensagem Salvadora Do Pai Eterno E o aderiram Estes aceitaram O convite Diz o evangelho Diz-lhe o servo Senhor O que mandaste Já foi feito E ainda há lugares E o Senhor Então disse ao servo Vai pelos caminhos E trilhas Obriga as pessoas A entrarem Para que minha casa Fique repleta O desejo de Deus É que a sua casa Esteja repleta De convidados Para fazer parte Do seu banquete O banquete Do reino E nós Acolhemos o convite De Deus Para nos sentar À mesa Do seu banquete Ou recusamos Procurando desculpas Para não assumir O compromisso Com o reino De Deus E o evangelho Se conclui assim Eu digo Que nenhum Daqueles Que havia sido Convidados Provará Do meu jantar Que esta mensagem Que esta expressão Que esta palavra De Jesus Não sirva Para nós Ao contrário Que sejamos Abertos Para o convite Ainda vale a pena Fazer um comentário Sobre a pressa Que Deus tem Para que as pessoas Participem Do seu banquete Ele envia O seu servo Para que vá Depressa Pelas praças E ruas Da cidade Chamar as pessoas Para o banquete Deus tem pressa Que experimentemos A sua salvação Não criemos Dificuldades Não arrumemos Desculpas Também depressa Caminhemos Para nos sentar No banquete Do reino Nos comprometendo Com o mundo Mais justo Solidário Onde reine O amor A paz A esperança E o perdão O Senhor Também envia O seu convite A cada um de nós No dia de hoje Como respondemos Ao convite Do Senhor Para fazer Parte da mesa Do reino De Deus Que o nosso coração Esteja disposto A dizer sim Ao projeto Do reino De Deus Assumindo O nosso compromisso De transformar O mundo Onde nós vivemos Por isso Neste momento Concluindo Este momento De escuta E reflexão Da palavra De Deus Dirijamos-nos Ao Pai Eterno E façamos E façamos a nossa Oração Confiante Divino Pai Eterno Deus de amor E bondade Te agradecemos Pelo convite Que Tu faz A cada um De nós Para fazer parte Do banquete Do Teu reino Ajuda-nos Ajuda-nos Pai Eterno Fortaleça-nos Pela força Do Espírito Santo Para que sejamos Capazes De nos comprometer Com os valores Do Teu reino Assim seja Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém